Esse daqui é o famoso Ender Dragon, e você já pensou se tivesse outro tipo de dragões? Por isso que nesse vídeo eu vou criar um dragão de fogo, da terra, da cidade ancestral e entre outros Então fica até o final do vídeo pra descobrir E o primeiro dragão que aparece aqui é esse dragão, conhecido como Basalt Dragon Como você pode ver eu preciso de um ovo de galinha, um isqueiro e claro, o bloco de basalt que só tem no Nether E aqui nesse baú ele dá algumas coisinhas que o dragão gosta de comer E claro, um laço, pra eu conseguir captar ele E aparentemente ele também gosta de comer carne de carneiro Basalt Dragon se encontra no Nether E pra gente ir pro Nether a gente precisa encontrar o Besidium E o primeiro passo a gente vai precisar encontrar uma galinha Será que eu encontro nessa vila aqui? Se tem villager, tem uma fazenda né O único problema é que eu vou ter que procurar nessa vila gigante E peraí galera, eu já tô vendo um negócio ali Eu já tô vendo as galinhas ali rapaz É, como eu falei pra vocês, se tem villager, tem um galinheiro E eu já encontrei umas galinhas dropando o ovo aqui hein rapaz Então o ovo de galinha já pode ser riscado daqui O próximo seria o isqueiro E o bom que eu já vou usar o isqueiro pra duas coisas Uma pra ativar o portal do Nether E o outro pra criar o dragão E agora o que eu tava pensando, será que nessas casas aqui tem um baú? Porque se tiver um baú tem itens né E aparentemente que nessa casa não tem nada Mas tem esses negócios aqui ó, que esses andame Vai me ajudar bastante É, então essa casa aqui ó, não serve pra nada Vamos ver se essa próxima casa tem alguma coisa Tem uma caminha Tem um baú aqui E tem pães Pães é muito bom Vai que eu fico com fome né E tem mais um baú e Galera, olha só o tanto de itens que tem aqui Tem uma picareta de diamante Seis diamantes Uma armadura de ferro Que não tá completa Mas já é muito bom pro meu início E olha só o que tem na minha mão Obsidiana Um item importante pra gente fazer o portal do Nether E vamos ver se tem cascalho aqui Nesse rio Porque com o cascalho a gente consegue o flint Pra assim fazer o isqueiro Olha só, eu encontrei aqui Vamos pegar alguns Acho que dois já tá bom né Opa, opa, opa E vem aqui ó O Silex É, não é flint não E agora o único item que vai faltar Vai ser o ferro E uma das coisas que eu queria É que nessa vila aqui Tivesse pelo menos um baú com ferro Será que eu encontro? É, essa casa aqui não vale de nada Vamos ver essa daqui E na fornalha não tem nada E não tem baú aqui Outra casa que não vale de nada E aqui nessa casa aqui também Vale nada hein No caso eu tô falando que não vale nada pra mim né Porque pra esses villages deve valer bastante E quebrando mais uma casa aqui Vamos ver se eu encontro alguma coisa Tem uma escada aqui e... Nossa, eles gostam bastante de livro hein E opa, opa, opa Nessas fornalhas aqui Tá fazendo uma coisa aqui hein Será que tem ferro ou ouro? Alguma coisa E opa Olha só o tanto de ferro que tem aqui A gente conseguiu aqui Mais do que eu precisava E agora a gente só vai fazer um isqueiro Na verdade eu vou deixar dois feitos já E agora é só fazer o portal Meus amigos na trave Olha só Ficou sobrando uma obsidian só E agora é só ativar aqui o portal E a gente só vai precisar Entrar no nether E... Meus amigos Que sorte hein Olha só o que tá do meu lado O bloco de basalt Nunca mais eu vou ter tanta sorte assim E agora é só a gente voltar pra casa Porque agora eu só preciso fazer esse craft aqui Um isqueiro bem aqui Um bloco de basalt E um ovo de galinha E assim a gente consegue criar O ovo de basalt E agora a gente só precisa aqui Esse dragão choque E agora é só esperar É galera Eu passei muito tempo aqui Esperando esse dragão chocar E eu tava lendo esse livro aqui E aparentemente a gente precisa de Colocar num local específico Que eu acredito que seja bem aqui no meio Você pode ver que tem esse item aqui Que eu nem sei o nome E a gente vem e coloca aqui em cima E olha só Realmente galera Agora o ovo começou a se mexer pelo menos E outra coisa também Que eu tava lendo nesse livro aqui Que a gente consegue criar Um mega dragão de basalto E meus amigos Olha só aqui O nosso dragão acabou de nascer Ih rapaz Ele tá me atacando por quê? Ah ele quer carne Ainda bem que eu já vim pronto aqui dragão Toma ali Toma ali Come E outra coisa é esse biscoito aqui Que eu ganhei Pra que que serve? Nossa ele quer mais carne ainda Nossa esse dragão tá com fome Mal acabou de nascer E já tá com fome Come mais então Agora olha só o tamanho que ele tá Isso significa agora que Eu consigo subir em cima dele E não só isso Eu posso voar? Ah não Esse dragão aqui Infelizmente ele não voa Mas ele dá um pulo mó alto aqui ó Rapaz E é claro que Esse aqui é só meu primeiro dragão Porque agora o próximo dragão É um pouquinho mais fácil Conhecido como Lung Dragon Ele tem uma carinha aqui ó De dragão triste Só que ele é um dragão de fogo Vamos pegar aqui mais comidinha E dragão Você vai me ajudar nessa jornada A gente vai precisar aqui Só de uma muda de uma árvore Porque o ovo de galinha E o isqueiro A gente já tem E olhando essa muda aqui Não aparenta ser de Árvore normal E eu acredito que seja De uma outra árvore Porque se fosse de carvalho Olha só o que tem aqui Já tem uma muda de carvalho Na minha mão Mas não é Pelo desenho eu acho que não é não Então agora que eu vou me aventurar Com esse meu dragão E aproveitar que ele pula bem alto ó Uhuhu Aproveita a beia Opa pera aí Eu acho que é dessa árvore aqui hein Vamos fazer o teste Vamos quebrar aqui Pra ver se dropa Opa 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 Muda de pinheiro Será que é? A gente vem aqui e coloca uma muda de pinheiro Um ovo de galinha E um isqueiro E é isso aqui mesmo galera E a gente só precisava dessa árvore aqui E agora cadê meu dragão? Qual que é a mania desses meus dragão? Me deixar na mão rapaz Ué cadê meu dragão? Ele literalmente sumiu rapaz Ah olha só ele tava se camuflando aqui ó Você me deu um susto o dragão E olha só galera Ele anda muito rápido Esse aqui é muito roubado Olha só Ixi pera aí Eu nem consigo controlar ele Vamos voltar lá pro palácio dragão E agora de volta pro palácio A gente vai colocar mais um dragão pra chocar E olha só o dragão já tá começando a balançar Quer dizer o dragão não né O ovo do dragão Vai dragão long E eu já deixei aqui na minha mão Três carnes de dragão no pente Que eu já sei que ele vai nascer aqui ó Com fome Quer ver ó Eu dou menos de cinco segundos Um Dois Três Quatro Cinco É como eu falei pra vocês Ele já tá com fome Só que o engraçado é que ele nasceu com uma cara meio triste né gente Aí é osso né dragão E olha só A gente já conseguiu deixar ele na forma grandinho dele Só que ele ainda não é um mega dragão Porque como vocês podem ver aqui Em cada livro mostra que tem como fazer a forma mega dele Olha só Mega long dragon E aqui tem uma fotinha pequenininha dele da forma mega Mega versão e misteriosos ataques Rapaz eu tô bem curioso E peraí Se tem ataques Quer dizer que eu posso atacar Vou testar aqui Olha só Eu consigo lançar chamas pela boca do dragão E outra coisa Esse long dragon aqui Pelo menos Ele voa Olha só Mas dragão Bora voltar pro palácio Porque a gente tem outros dragões para criar E peraí galera Na verdade eu não criei o long dragon Criei outro dragão aqui O dragão fantasia Olha só Esse daqui Uma muda de pinheiro E esse daqui do long dragon Não é uma muda de pinheiro É Infelizmente eu errei Mas como muitos dizem Errando que se aprende né dragão E esse dragão aqui Chamado lava dragon Me chamou muita atenção Pelo fato que Tem um bloco do nether E se é um dragão fácil de fazer Eu gostei tá Então vamos abrir o baú aqui E pegar as carninhas E o biscoito Porque novamente A gente vai pro nether Claro Chegando aqui A gente só vai precisar Do bloco do nether Que está bem aqui na nossa frente Nossa que fácil Agora é só voltar E criar o dragão Agora que eu tava parando pra pensar Eu podia ter vindo com o meu dragão aqui né Agora pra voltar Vou ter que voltar andando E galera Voltando pra cá Olha só o que eu encontrei Eu encontrei meio que Blocos da cidade ancestral O do bloco do Arden Como muitos dizem E tem uma picareta aqui Deixa eu ver E ela vem com toque de seda Que eu não sei pra que que serve tá E eu acho que eu tenho que quebrar esse bloco aqui Vamos tentar quebrar Ó Dropou Esse bloco aqui também dá pra quebrar E não vai spawnar o Arden aqui não né E eu tenho certeza Que com esses dois itens aqui Que tá na minha mão Eu consigo criar o dragão da cidade ancestral E é isso que a gente vai ver agora Que tem um problema galera Eu esqueci que a gente precisou de um isqueiro Opa 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 Olha só o que eu encontrei aqui na entrada Eu nem tinha percebido Igual dos blocos da cidade ancestral Tinha um monte de bloco de cascalho aqui Eles que dropam os silics Nossa rapaz Se dropasse era bom né Eu acho que não vai dropar E dropou um Boa Dropou um Mas eu não preciso só de um Preciso de mais Opa mais um Ah mais um seria bom né Só mais um vai Opa mais um Acho que três já tá bom Por enquanto eu só sei que eu consigo criar três dragões E um deles é o dragão lava Que a gente vem aqui Coloca o bloco do Nether O isqueiro bem aqui E um ovo de galinha E com isso temos aqui O ovo do dragão lava Mais um dragão que eu queria só ver antes galera Que seria o dragão da cidade ancestral Opa Eu tenho esse bloco Isso significa que a gente só vai precisar fazer o craft Que é bem básico até E olha só Temos aqui O ovo do dragão da cidade ancestral E eu já quero chocar ele Porque eu tô bem curioso Vamos pegar aqui a comidinha dele E biscoito E já tá aqui o nosso dragão da cidade ancestral E agora é só esperar ele chocar Opa 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 Olha só quem chocou aqui O próprio dragão da cidade ancestral E eu tenho certeza que ele vai falar que tá com fome É como eu disse pra vocês Esses dragões aqui já nascem com fome Essa é nova hein E agora vamos colocar ele na forma adulta E olha só E aparentemente eu deixei ele na forma adulta aqui galera E já nasceu aqui o chifrezinho dele O próximo dragão que eu vou colocar aqui Pra chocar é o dragão lava Só que lembra que eu falei que tinha como deixar ele na forma mega dele Eu quero ver como que eu vou fazer isso Hum deixa eu ver aqui Tá por enquanto eu preciso deixar ele na forma adulta Antes de fazer o mega E galera Olha só esse dragão lava aqui Nossa que dragão lindo Oxi Cadê o dragão da cidade ancestral Vamos dar comidinha pra ele Porque ele também precisa ficar na forma adulta dele E é Não demorou muito E olha só quem tá aqui O nosso próprio dragão lava aqui Pena que ele não solta lava pela boca né Ih rapaz Tá pegando fogo aqui ó Ixi Como que apaga Ai tem que apagar o fogo Apaga o fogo aberto Boa apaguei E peraí Aparentemente galera Tem um dragão chamado Frogweight Dragon Olhando aqui parece muito dragão batatão de como treinar seu dragão E aí vocês também acham? Galera uma das coisas tristes aqui É que esses dois dragões que eu criei aqui Infelizmente eles não voam Mas eles andam rápido E pulam bem alto Pelo menos é um dragão né Eu tenho esse dragão aqui Que é conhecido Como o dragão da cidade ancestral Só que vocês podem ver que ele tá na forma adulta dele Só que nesse vídeo eu vou deixar todos os dragões que eu criar Na forma suprema dele E um dos dragões que eu queria começar a deixar na forma suprema Seria o dragão Arden Porque se eu vier aqui nesse cartaz onde tem vários dragões Você pode vir aqui no baú E pegar esse livrinho aqui E nesse livro ele explica um pouquinho sobre os dragões E aqui no final ele fala Como criar um mega dragão da cidade ancestral Mas antes de criar esse dragão aqui da cidade ancestral Na forma suprema dele Eu só quero matar uma curiosidade Será que todos os dragões que estão aqui nos cartazes Tem a forma suprema dele? Como por exemplo eu posso pegar esse dragão fofinho aqui Pegar o livro dele e ver se tem a forma suprema Opa! Aparentemente tem Só mais um só pra confirmar Vai que tem alguns que não tem É, aparentemente todos os dragões tem a forma suprema dele E já que eu aproveitei e peguei desses dois dragões aqui o livro Eu já vou aproveitar e criar esses dois dragões Esse dragão aqui é conhecido como um dragão fofinho Pelo fato que a carinha dele é fofinha É só isso Esse dragão aqui é conhecido como um dragão de gelo E de gelo eu não sei aonde que tem Porque se eu vejo uma cor roxa eu não lembro do gelo não rapaz Mas tudo bem E o craft dele vai ser bem fácil pra gente criar A gente só vai precisar de um ovo de galinha, um isqueiro e uma bola de neve E do dragão fofinho a gente vai precisar de um ovo de galinha, isqueiro E aqui uma madeira bruta dessa madeira branca Eu não sei nem o nome Mas tudo bem, a gente vai pegar aqui a carne e bastante biscoito E agora a gente vai subir em cima do nosso dragão Aproveitar também, já vamos levar ele aqui pra gente fazer a forma suprema dele E você vai me perguntar Bia, como você vai fazer a forma suprema desses dragões? Se você apertar aqui no meu craft Olha só o que tem aqui embaixo Um negócio chamado dragon berries Que a gente vai precisar de frutas vermelhas doces E bagas brilhantes Só que eu não sei onde que eu vou encontrar essas bagas brilhantes Só que isso daqui ó, frutas vermelhas doces, eu sei onde encontrar Que eu acho que é por ali Se eu não estiver enganado né Eu só tenho que tomar cuidado com esse dragão porque ele tem um poder, olha só Que da hora E o jeito fácil de a gente conseguir aqui, ovo de galinha Seria bem aqui no nosso galinheiro Na verdade o nosso não né Dos villagers E opa, bom Eu só vim aqui ver se as galinhas estão boas Hum, elas estão boas mesmo hein Deixa eu ver se os ovos não estão estragados Hum, deixa eu ver Nossa, 12 ovos não estão estragados Agora dragão, foge daqui logo Porque senão os villagers vão me pegar E se eu posso criar um dragão Significa que qualquer um pode Vai que esses villagers também não tem uns dragões escondidos aí E o jeito fácil de a gente fazer isqueiro Seria com esse cascalho A gente só vai precisar quebrar Até vir aqui Aquela pedrinha preta Que eu nem sei o nome Que é bem difícil de dropar tá Opa, dropou um aqui E é o Silix Agora eu lembrei o nome Na verdade eu não lembrei né Eu vi aqui Eu só preciso de mais um Opa, veio E agora a gente só vai precisar de ferro E por incrível que pareça Eu tenho bastante aqui Criamos aqui dois isqueiros Na verdade eu tinha mais um aqui Nem tinha percebido E lembra daquela madeira branca que a gente precisava Eu tenho quase certeza que pode ter por aqui Se não tiver tudo bem Tem uma coisinha que a gente tem ali ó Neve Que eu vou precisar pra fazer o dragão de gelo Que de gelo não tem nada né Então já vamos criar uma pá Porque infelizmente o único jeito é a gente criando uma pá Agora a gente vem aqui Cadê meu dragão rapaz Eu não quero ir andando não Depois que você tem algo que possa voar E andar mais rápido por você Não faz sentido você mesmo ir andando Mas se ele foge de mim aí é uso Tá, por um momento meu dragão me deixou na mão Mas tudo bem O ruim desse dragão aqui é que ele não voa Mas ele dá uns pulos bem altos aqui ó E até dá uma ajudada Dá pra chegar mais rápido nas montanhas Ó dragão, eu vou te deixar aqui Ai não, não, não Nossa, eu caí numa armadilha Quase, ainda bem que eu tava com o meu dragão E agora vamos pegar uns blocos de neve aqui Acho que já tá bom disso daqui hein E agora o próximo item que a gente vai precisar É daquela madeira branca E vai que no caminho eu encontro essas bagas doces Ou até mesmo bagas brilhantes Não sei nem como cria isso Ou como que obtém Eu vou pelo outro lado da vila aqui Que eu tenho certeza que vai ter essas bagas Nossa, esse dragão é muito roubado Olha, eu vou tudo por cima aqui E opa, opa, opa Olha só o que eu encontrei aqui A madeira que eu precisava Eu só vou precisar de uma, tá? Pega E agora só vai faltar as frutas vermelhas E as bagas brilhantes Se eu vier por aqui Eu acho que eu encontro as frutas vermelhas Eu tenho certeza que isso daqui É as frutas vermelhas E vamos pegar aqui Só que eu não Ei, rapaz, eu não sabia que eu tomava dano disso daqui Não saia, ei, ei Pera, pega, pega, pega Nossa, eu plantei sem querer Pega tudo aqui Nossa, eu tinha pegado tudo e já nasceu aqui Nossa, eu vou ser derrotado Por uma planta, velho Quase, hein Aproveitar e comer, né Já que eu peguei E se tem tudo aquilo dali Deve ter mais por aqui Porque eu queria mais ou menos um pack na real, né Só que eu tenho certeza que eu não vou encontrar É, eu acho que eu vou ficar só com essas 19 Eu encontrei até uma colmeia Menos as bagas doces Mas tudo bem 19 eu acho que já tá bom, né Agora, dragão Vamos sair daqui E olha só, galera Eu tava dando uma pesquisada Pra saber onde que ficam essas bagas brilhantes E eu vim pra essa caverna aqui Pelo fato que esse mundo foi criado Pra encontrar as bagas brilhantes Enquanto eu tava andando por aqui Olha só o tanto de mob E eu encontrei ali as bagas brilhantes Eu já vou pegar Nossa, que villager feio, rapaz Vamos pegar tudo aqui Que é o que eu preciso Preciso de bastante, tá Pega aqui, pega aqui Nossa, eu vou ser atacado Eu vou ser atacado demais, rapaz Sai daqui, ô zumbi feio Toma-lhe, toma-lhe Nossa, deixa eu pegar tudo aqui Aí você pode me derrotar Pera, pega Toma-lhe Boa, derrotei E deixa essas bagas brilhantes crescer aí E agora tudo em mãos A gente pode criar aqui Não só os dragões Mas também podemos criar essas dragon berry Primeiro vamos fazer aqui O craft do dragão de gelo Que ele é bem simples Temos aqui o ice dragon Agora é o dragão kawaii, né E pra português fica dragão fofinho E agora eu vou vir aqui Colocar esse dragão bem aqui Na fogueira E esse outro dragão aqui na fogueira Pra ir chocando Enquanto isso eu vou criar agora Essas dragon berries Criei 16 Deixa eu separar certinho aqui Vai que o dragão come mais do que ele deve E olha só Aqui já nasceu o dragão fofinho E o dragão de gelo Já que eles já vão nascer com fome Também já vou dar comida pra eles Esse daqui já tá com fome Agora você E a última comidinha pro dragão fofinho Pé, ô dragão de gelo Você tá comendo a comida do dragão aqui? E olha só os dois dragões aqui Temos aqui o dragão de gelo E o dragão fofinho Eles são bem bonitos E como será que eles são Na forma suprema dele? Por isso que agora Eu vou dar aqui a dragon berry Pra esse dragão Toma-lhe Nossa, nossa Nossa, peraí Deixa eu ver isso aqui de perto Olha isso daqui Galera O dragão de gelo aqui Se tornou aqui Um dragão de três cabeças Mas antes Cada dragão tem o seu próprio poder E eu quero ver o poder dele Na forma suprema Será que tem tempo Ou é pra sempre? Vamos ver aqui E vamos testar O primeiro passo É a gente apertar com o botão esquerdo Claro Se tem três cabeças É três ataques que ele dão Vamos sair um pouquinho de perto daqui E agora Botão direito Nossa Ainda bem que eu saí de perto, galera Olha o estrago que ele fez aqui No nosso castelo Agora eu vou ter que te banir Porque você que destruiu tudo aqui Brincadeiras à partes A gente criou aqui A forma suprema do dragão de gelo Eu acho que isso daqui Dura só algum tempo, galera Eu acho que não fica pra sempre assim Vamos ver Daqui a pouco eu volto E agora vamos deixar o próximo dragão Na forma suprema Mas antes de deixar ele na forma suprema Vamos testar ele na forma normal Pra ver as habilidades E o ataque desse dragão Claro que eu já vou pegar aqui o dragão Fofinho E vamos sair daqui do castelo Senão ele vai explodir tudo aqui Pronto Eu acho que aqui nessa área tá bom Primeiro o ataque normal dele Sai vários fogos aqui coloridos E o botão esquerdo E o botão esquerdo não faz nada É, agora que eu vou ter que dar habilidade Pra esse dragão Olha só esse dragão Na forma suprema dele E eu acho que isso daqui merece seu like Porque agora Olha só Nossa, ele acerta do mesmo jeito Aqui, ó Ele dá o mesmo ataque Só que ele faz uma explosão E agora ele tem um ataque su... Galera, olha isso Ele não para agora Na forma suprema dele Ele não para de atacar Que isso? Eu não tô clicando Eu não tô clicando, galera Que que é isso daqui? Ele vai ficar atacando aí Enquanto a gente sair do dragão E agora, cadê meu dragão Arden? Ele sempre foge de mim É, galera Como eu falei pra vocês O dragão não fica pra sempre Ele fica só por algum tempinho E olha só Ele já tá na forma normal dele de novo, ó Atacando ataque de gelo E só isso Mas já que você tá aqui, dragão Eu vou precisar da sua ajuda Pra nós encontrar o nosso dragão Arden E se ele é um dragão de gelo Ele entra debaixo da água, né? E fica bem mais rápido Pelo menos ele dá uns pulos bem altos também Vamos testar ele na água aqui, galera Mas ele entra na água e me deixa na mão? Aí não dá pra entender, né? Ah, dragão safadinho Encontrei você, rapaz Nossa, tava longe, hein? Primeiro vamos testar aqui O ataque normal dele, ó Faz uma explosãozinha bem fraquinha E aqui ele dá um... Ele literalmente joga um Arden Eu não sabia disso daqui, galera Que da hora, velho Se me atacar, aí tem algo de errado aí Nossa, que roubado Peraí Se ele na forma normal já joga um Arden O que acontece se eu colocar ele na forma suprema? Agora é a hora da brincadeira Vamos ver aqui, ó Um ataque normal dele Pera Ah, não faz nada Ele tela transporta os Arden Olha aqui Vou jogar um aqui Vou jogar outro aqui Já tem um ali, ó Já tem outro ali Nossa, que roubado, galera Esse dragão Arden aqui na forma suprema dele é muito roubado Eu posso colocar um monte de Arden aqui Olha aqui Nossa, olha só o tanto de Arden Eu nunca vi tanto Arden assim num jogo só E ele quebra aqui e vira catalisador disco Nossa, nem sabia que item era esse E olha o jeito que ele fica aqui, galera Nossa, que dragão bonito Pena que não voa, né Claro que existem outros dragões na forma suprema dele Como, por exemplo, o que eu posso dar pra vocês Esse dragão de fogo aqui Que foi um dos dragões que eu criei também Só que eu não testei ele ainda Vamos sair aqui do castelo pra gente testar Ó, esse daqui é o ataque normal dele Ele gospe bola de fogo Mentira Ele dá choque em tudo aqui, vocês estão vendo? E se eu deixei na forma suprema? Olha só A forma suprema dele Que isso, cara Que dragão bonito E agora? Ele gospe fogo Ele atira TNT pela boca sem parar Mentira Eu tô destruindo o castelo Eu acho que até o final dessa minissériezinha aqui, galera Esse dragão aqui vai explodir tudo E esse dragão que vocês estão vendo É o dragão mais forte que eu tenho Só que se eu falar pra vocês que eu posso deixar ele mais forte ainda Ah, eu também tenho esse daqui Que ele também pode ficar mais forte, tá? Com essa Dragonberry Olha só o que acontece com esse dragão Ele fica na forma suprema E olha só que dragão bonito Quando ele tá na forma suprema Tem que ter bastante cuidado com ele Porque olha só isso aqui Rapaz Ele taca TNT pela boca Esse dragão não tá pra brincadeira E ó, só pra não deixar vocês curiosos Esse daqui é o meu dragão Basalt Esse daqui é a forma normal dele E antes eu quero mostrar o ataque dele, ó Bem cocôzinho, tá? E agora ele na forma suprema Uhuhuhu, galera Olha só esse dragão Ele literalmente virou outro dragão Porque eu não lembro dele ter três cabeças E agora olha só o ataque dele Ixi, eu destruí sem querer o galinheiro ali Olha o ataque dele, galera Que dragão roubado, velho Ó, nossa Agora sim tá valendo a pena ter ele Mas até o final desse vídeo Eu vou criar 25 dragões em 24 horas E quando eu falo 25 dragões São literalmente todos os dragões que tem nessa addon Primeiro vamos começar por categoria A gente tem esse aqui chamado dragão vermelho Você pode ver, pra criar esse dragão aqui A gente vai precisar de um ovo de galinha Um isqueiro E essa terra aqui do nether E aproveitando que a gente já vai pro nether Tem esse dragão aqui Que a gente vai precisar de uma nether hack Já são dois dragões que vai vir direto do nether Esse daqui é o que a gente criou O Basalt E agora a gente não vai precisar ir pro nether Portal pronto Agora é só entrar Porque é aqui que vai começar a magia E olha só que coincidência Já tem aqui, ó O bloco de basalto Eu só tenho que tomar cuidado Porque o nether mudou bastante, cara Ele não era desse jeito na época que eu jogava, não E ó, já temos aqui a nether de hack Que agora só vai faltar a terra amaldiçoada Que eu acho que vai ter por ali Se eu tiver sorte Eu não vou ser derrotado por nenhum mob Tá, toma cuidado com esses magma Tá, eu achei que ia ter aqui Mas não tem não, rapaz Galera, eu acho que eu encontrei Olha só Rapaz É isso daqui mesmo, ó Eu já vou pegar isso daqui Areia das almas E essa daqui é o que? Terra da alma Eu chamei isso daqui de terra amaldiçoada Credo E agora que a gente tá no nosso mundo de novo Eu vou precisar de ovo de galinha Porque todos os dragões precisam desse ovo de galinha pra ser criado E por sinal, olha só o que aconteceu Rapaz Ó, galera, tem bastante ovo aqui, rapaz Do nada Eu nem sabia que tinha ovo nesse baú E ó, eu acho que todas as galinhas fugiram É, realmente Tudo é culpa daquele dragão que destruiu tudo aqui Mas pelo menos sobrou bastante ovo aqui E agora a gente vai precisar criar uma pederneira Que a gente vai precisar quebrar essas gravel Até dropar aquela pedrinha Que eu sempre esqueço o nome Aqui, ó Um silix A gente vai precisar de pelo menos uns quatro Então é uma longa jornada pela frente Quebrando esse negócio aqui Tá, eu desisto Deixa esse cascalho aqui Que eu vou quebrar só mais um Não, só mais um Só mais um Só mais um Dá o drop Tá, agora sim Eu acho que nove tá bom, né? E olha só o que eu encontrei Eu encontrei um baú aqui, galera Com itens que a gente precisa Olha os... Ah, não Olha o tanto de silix que tem aqui Nossa, eu não acredito nisso, velho Eu fui à toa lá pro Nether Nossa Tem bolinha de neve aqui Cacto que a gente vai precisar pra criar outro dragão também, ó Nossa, vou pegar tudo aqui, rapaz Essa muda aqui Opa, muda de pinheiro Essa muda aqui também cria dragão, galera Nossa, olha só Eu tô encontrando mais isqueiro aqui, ó Nem precisei criar Tem mais um aqui atrás Ô, meus amigos Eu não acredito nisso Nossa, galera Passei vergonha Eu não sabia que tinha isso Vai que tem mais alguns baús escondidos aí Eu encontro no meio do caminho E a gente vai começar por esse dragão aqui Que o craft até que é bem básico, né A gente vai precisar de um ovo Colocar bem aqui em cima Isqueiro E a areia da alma bem aqui embaixo A gente cria o ovo do dragão vermelho E agora o próximo dragão é esse daqui O dragão da lava Que o craft é literalmente a mesma coisa E tá na mão mais um dragão vermelho Na verdade é dragão da lava E agora pra gente conseguir chocar esse dragão A gente coloca bem aqui em cima Que agora vai começar a chocar esse dragão Só que tem uma coisinha Esses dragões são muito esfomeados Então a gente vai precisar de bastante carne Por isso que eu vou pegar de todos os baús aqui Pronto, agora sim Eu acho que agora Pelo menos Eles não vão ficar com fome E eu ganhei dois diamantes E os dragões estão aqui Olha só que bonitinho Dragão lava Vou começar por você Na verdade pro primeiro que ficar com fome, ó Os dois tá com fome Toma Nossa galera Esse dragão aqui parece muito o Ender Dragon E olha só Está aqui os dois na forma adulta E agora como que será ele na forma suprema Por isso que agora a gente vai sair com esse dragão aqui primeiro Que, você sabe, né Se colocar na forma suprema Destrói o castelo inteiro E tá aqui o dragão na forma normal Primeiro vamos ver o ataque dele Ó O ataque dele até que é forte Nossa Esse daqui, esse daqui explodiu tudo, ó Nossa, é forte, hein, galera Ó Nossa, olha Que dragão roubado, velho Agora Forma suprema Na verdade eu vou colocar ele na forma suprema Só que eu preciso voar Vamos sair daqui primeiro Pronto, aqui tá bom E agora a forma suprema dele Toma ali Nossa Por que ficou com um dragão de três cabeças? Eu não sei Mas ele não mudou muita coisa Só ficou com três cabeças E o ataque dele? Hum, galera Eu tô na dúvida, hein Ah, não Ó, ó Nossa, olha Nossa Ele solta um bafo quebra tudo aqui, rapaz Ó, um creeper aqui Derrota o creeper Isso Toma, creeper Toma Ai, ai, ai Ele tá me atacando Para, dragão, para Nossa Não, não Olha pra mim não, dragão Olha pra mim não Fica atacando lá Parece que ele me derrotou aqui E ó, ele não para Para não? Tá bom E agora o próximo dragão É o próprio O dragão lava Cadê ele? Já me deixou na mão? Ah, não Tá aqui ele, ó E já que eu gosto de destruição Vamos deixar um pouquinho danificado esse castelo aqui? Toma ali Poder normal dele Faz um buraquinho E esse daqui ele não tem, ó Ele não tem dois ataques, galera Só tem um Mas na forma suprema dele Será que tem dois ataques? Vamos subir agora Opa Opa Olha isso aqui Galera, olha esse ataque dele aqui Eu boto lava em tudo Ah, não Vamos derrotar Agora eu vou derrotar o esqueleto Ele tá atacando o meu dragão Ó, ó o esqueleto Coitadinho Caiu na lava, ó Vai ser derrotado em um Dois Três F esqueleto Mas olha só essa forma suprema desse dragão E é possível também trocar a cor dele, ó Eu descobri recentemente quando você bate, ó Deixa ele na forma amarela Olha só, galera Ele tem uns pedaços de lava se mexendo nele, ó Esse dragão aí vale a pena ter E lembra que eu peguei aqueles cactos no baú? A gente vai criar esse dragão aqui, ó Do Hammerhead Dragon Que é cabeça de martelo Não sei onde tem martelo nessa cabeça aí E o craft é bem básico também Ainda bem que todos os craft é fáceis de criar Primeiro a gente vai criar bastante isqueiro Eu acho que assim tá bom, né? Uh, ixi, eu acho que eu fiz demais Nossa, eu acho que eu fiz um pouquinho demais de isqueiro, né? Mas tudo bem Agora a gente faz aqui, ó O craft do dragão Hammerhead Que diz ser o dragão cabeça de martelo E agora que a gente criou esse dragão aqui, ó De cacto Eu vou deixar ele bem aqui chocando Que enquanto isso Eu vou pegar outros itens aqui Pra criar mais dois dragões Primeiro item que a gente vai precisar nessa lista Desses dois dragões Seria a argila Porque tem um dragão ali Que ele é feito com argila E claro, com isqueiro e ovo de galinha Só que até eu encontrar argila Rapaz, eu acho que vai demorar um pouco Por isso que eu vou vir aqui com o meu dragão mesmo E vou nesse local aqui de água, galera Por quê? A argila e o item que eu preciso Eu nem sei o nome Mas a argila eu sei o nome A argila e aqueles... Vitória Regia, eu acho que é o nome Deve ter por aqui Que é aquilo dele mesmo É esse daqui mesmo, galera Esse daqui que eu preciso, ó Vamos ver se eu acertei o nome É, Vitória Regia Ixi, ainda bem que eu não passei vergonha Vamos pegar bastante aqui Porque vai que um dá errado E agora o próximo item que eu vou precisar É de argila, galera E argila, é claro Fica dentro da água Perto de areia E opa, opa, opa Olha só o que eu encontrei aqui Eu acho que é Ou é areia É argila É argila e era o que eu precisava Pega aqui E agora a gente pode voltar lá pro castelo Porque já tem um dragão chocado E também vou aproveitar e criar mais dois dragões Meu dragãozinho Se prepara porque a gente vai voar, hein Bora Nossa, é tão da hora eu voar com um dragão Eu sou apaixonado por um dragão, galera Olha só Toma Vamos aproveitar e utilizar os poderes do nosso dragão aqui, ó Nossa, parece que meu dragão fez drift agora E vamos voltar pro castelo Porque aproveitar também que o nosso dragão já chocou Olha só Ele ali, ó Com fome, coitado Tá paradinho, ó Parece um dinossauro Não parece? E tá aqui, galera A gente vai precisar criar esse dragão aqui Conhecido como dragão argila E o craft é bem básico A gente vai fazer aqui, ó Um bloco de argila E agora a gente coloca aqui o ovo E o isqueiro aqui em cima Pronto Dragão argila Toma comidinha E agora a gente deixa ele chocando aqui Porque agora o próximo dragão é esse daqui Que fala a verdade pra vocês, galera Parece muito o Gronkly de como treinar esse dragão O famoso batatão Cês acham também, galera? Comenta aqui E o craft dele também é bem fácil de criar Ainda bem Que eu sou meio burrinho Tá na mão Gronkly O famoso Gronkly na mão E olha só Ele já tá chocando Enquanto a gente espera esse dragão chocar, galera Eu convido vocês a se inscrever no canal Porque a gente tá quase chegando na meta de 50 mil inscritos E ó Deu o tempo certinho Ele já chocou E vamos dar comidinha pra ele Mas enquanto isso, ó Toma, dragão Olha ele na forma adulta, rapaz Vou colocar dar comidinha pro dragão argila também Pro Gronkly Nossa, galera Ele tem que ter muito Gronkly Dar comidinha pro dragão argila de novo E agora Na próxima vez que der comida pra eles Eles vão ficar na forma adulta dele Só que agora eu preciso de comida Nossa, tô sem comida aqui, cara Ah, tá aqui, ó Carneiro cru E agora, Gronkly Você também fica na forma adulta E olha só Conforme eu vou criando esses dragões, galera Eu vou ganhando diamante Já vou fazer uma armadura aqui, ó Nem sei se eu vou precisar Mas vai que eu preciso um dia Primeiro eu vou começar com um dragão aqui, ó Cabeça de martelo Não sei aonde que é a cabeça de martelo Toma Ah, é fortezinho E olha só, galera No segundo ataque dele Ele solta um bafo aqui Mostrando que Eu ia falar que não tava funcionando Mas olha só Ele literalmente quebra tudo que tá na sua frente Nossa, até que ele é bom, hein Parar pra pensar Esse dragão é bom pra minerar, olha só Nossa, que dragão roubado Oh, não, galera Olha só Cabeça de martelo mesmo Na verdade, cabeça de picareta, ó Toma, 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 toma Ih, olha só Nossa, que dragão roubado Eu não preciso mais minerar Nossa, galera Que dragão roubado Gostei, gostei Não esperava disso Mentira Até onde ele pula, galera, ó Nossa Até onde eu vou com esse dragão aqui Ah, mas o ruim é que quando ele entra aqui, ó Debaixo da água Fica ruim de controlar ele E como será ele na forma suprema Olha só É, mas dragão, você tá destruindo tudo aqui? Tô conseguindo ver você Agora, vamos ver o poder dele Nossa, olha só, galera E como que é o ataque secundário dele? Na forma suprema dele agora, ele não quebra mais, galera Aí tem um de errado aí, rapaz Ó, ele não quebra mais, ó Ah, então Aí, em vez de ficar bom, piorou Que isso? Mas também esse dragão já era roubado, né Ó o estrago que ele fez aqui É, realmente O dragão fez um estrago absurdo nesse castelo Vamos ver se esse dragão também faz coisas absurdas Só testar aqui, ó Barrigada também não tem nada Poder secundário Ah, galera, olha só O problema do dragão Gronkly Que ele é tão forte Que, olha só Eu uso o poder dele E a gente fica envenenado, ó Eu também tô envenenado Todo mundo dando Então tem que tomar cuidado com esse dragão E agora ele na forma suprema Como que fica? Nossa, esse dragão tá muito lindo Nossa, olha só Olha lá em cima dele Vamos ver o ataque normal dele Peraí Não tá funcionando Tá, tá sim Ah, ele faz uma explosão aqui, ó Nossa, explosão de veneno Agora que eu entendi Nossa, que dragão roubado Mas eu só tenho que tomar cuidado com esse dragão aí, ó Que ele tá envenenando o próprio parceiro dele Essa é nova, hein E agora tá faltando só mais um dragão Cadê aquele dragão que eu criei? Ué, cadê aquele dragão que eu criei? Tinha mais um Dragão argila, lembrei Ah, não Ele não me deixou na mão não, né Ah, ele tá aqui, ó Se caluflando Nossa, pior que não dá pra ver ele de longe não, ó Ó, passa rápido Dá pra ver, ó Eu não consigo ver E agora vamos testar o ataque normal dele, ó Explosão Beleza Ele não tem outro ataque Mas ele tem esse daqui, ó De explosão E agora ele na forma suprema Toma Toma, rapaz Olha só Esse dragão, velho Explosão Nossa Ele dá um ataque aqui, ó Que a gente fica levitando, olha só Que da hora, galera Esse dragão aqui é da hora, tá? E olha só Vou fazer um estrago nesse castelo agora Toma, 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 toma Enquanto eu tô levitando aqui, ó Olha o estrago que a gente faz Da hora, hein, velho Olha, eu não paro de levitar, ferrou Nossa, eu vou ficar levitando pra sempre E, galera Aproveitar que a gente já criou todos os dragões Eu tinha encontrado esse baú, ó Que, ó Dragon eggs E olha só Tinha todos os ovos de dragão E tinha aqui, ó Até as laço Comida pra eles Nossa, passei vergonha E, ó Ele recupera, ó Olha que roubado Nossa Tá, e tem uns dragões aqui Que é meio que impossível de criar, galera Então eu vou pegar aqui Que é o dragão Ender Dragon E esse dragão aqui, ó Que é só o dragão Ender Dragon, galera Olha só Eu nem sei como que cria ele Pelo fato que Aqui, ó Ender Dragon Só que não mostra o craft dele, galera Olha só Então meio que é impossível de criar ele Mas tudo bem Ainda bem que eu tinha aquele cantinho ali, ó Que já me ajudou bastante Vamos dar comidinha pra ele Como eu falei pra vocês O dragão vermelho Lembra bastante aqui, ó O Ender Dragon E agora? Vamos deixar ele na forma adulta Porque eu tô bem curioso pra saber Toma Ficou no adulto? É, um famoso Ender Dragon Vamos ver o ataque dele Nossa Será que ele é o dragão mais forte? Vocês viram o que acabou de acontecer, galera? Eu teletransporto Ele taca Ender Pill pela boca Roubado Roubado demais E agora ele na forma suprema Cadê? Tá, eu ia falar dragão de três cabeças Mas virou só um dragão de duas cabeças Vamos ver o ataque dele Olha só O que aconteceu agora? Eu não entendi muito O que acabou de acontecer? A gente pulou pra frente Eu não entendi Pera Eu não entendi também Toma aqui, casa Esse dragão até que é fortinho Eu não entendi muito